Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nesse domingo, sim, jogo diferente, jogo novo, jogo parecido com DayZ Quem lembra de DayZ, aquele jogo que nunca saiu do Ancesto antecipado, demorou 50 anos, hein Esse aqui é o Deadside, tá ligado, Deadside, acho que é isso o nome que fala Esse jogo tá em acesso antecipado também na Steam, se eu não me engano A produtora enviou aqui do game e a gente vai testar, eu já dei uma olhadinha, já tô com as arminhas aqui, ó Você vai ver que é parecido com DayZ, o gráfico é bonito pra caramba, ó Então eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó, que o jogo tá em inglês, tá, normal, mas se não interessa E aqui, tudo no épico, ó, tudo no épico, 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 demorou? O gráfico tá no talo, então vambora, vamos achar um servidorzinho aqui, ó Tem servidor, e tem servidor BR, tá ligado? A gente pode vir aqui com o ping Ó, ping, ó, tem um servidor BR aqui que tem 28 cabeças de 50 Vamos entrar nele agora, mano Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, demorou? Ah, aqui a gente pode fazer o personagem, se liga, ó A gente vem aqui, o personagemzinho, pá, vamos pegar esse aqui Demorou, vamos aqui criar o safe Já tá entrando no game Voltando aí, ó, pronto, carregou o game A gente nasceu em um lugar todo aleatório O que é a gente ter uma HUDzinha aqui, ó A gente puxou uma faca, tá ligado? Tem uma faquinha, cadê a animação, ó Puxando a faquinha, de boa Tab, vocês vão ver que tem uma HUDzinha Mano, olha esse jogo, velho, tá muito bonito, tá ligado, velho? É que a gente nasceu num lugar que nada a ver, tá ligado? Tem mapa A gente vai apertar um M, olha o tamanho desse mapa Já tem um airdrop aqui nessa parte de cima Você pode marcar o local, se você quiser, tá ligado? Se eu não me engano, é a... Deixa eu ver aqui qual o botão Eu não faço ideia qual o botão, mas daqui a pouco a gente vai saber Aqui tem uma área verde, que é o local de loot stat Provavelmente, acho que é isso aqui, né? Ah, não, safe zone Onde você não consegue tomar tiro, nada, essas coisas Outra safe zone, tá ligado? O mapa é gigantesco E tem alguém que ia falar alguma coisa Ah, tem uma missão, alguém completou uma missão Existem missões no mapa, tá ligado? Vambora aqui, mano Nossa, é filme O que é filme faz? Tem um isqueiro mesmo, é isso? Tem um isqueiro aqui, velho A única coisa que a gente tem é uma faca Demorou? Vamos definir por onde a gente vai aqui Nossa, esse jogo é bonito demais, velho O problema é achar as pessoas Alô, alô, alô Como é que fala no jogo? Tem como falar, calma aí Pronto, já reconfigurei Fala tu Eita, pô, tem alguém falando por aí, velho Alô, alô Olha, tem base, guys Dá pra você construir base aqui nesse jogo É igual o DayZ, mano O jogo é muito parecido com o DayZ Olha o tamanho disso aqui, velho Não, calma aí, mano Olha só Tem uma base zona de alguém ali já, ó Será que a gente vai lá? Vamos por lá, mano Eu vou meter o louco, tá ligado? Vai que alguém ali A gente já dá um papo, tá ligado? Fala que é novo Vamos conhecer aqui, calma aí O jogo tá 30 e poucos reais, hein Se eu não me engano Não tá caro não, tá ligado? Um jogo de mundo aberto aqui Que é estilo DayZ Você pode montar a base dos seus amigos, tá ligado? E ir pra cima dos caras, mano Já era Oi, de casa Tem alguém dessa casa aí? Alô Se tiver alguém aqui, eu tô morto, quer ver? Casa toda fechada Como é que o cara entra aqui, ó Olha aqui, mano Dá pra abrir? Dá pra abrir? Ih, tem senha aí, ó Tem senha, mano Já era Já era Não sei Vamos chutar uma senha aqui Ah, tam, tam É aí, acertei Porcaria nenhuma Trouxa Vamos correr aqui Vamos correr Vamos entrar e ir pro local Objetivo Aqui, ó A gente vai pra esse lugar aqui, ó Como é que eu faço pra marcar? Ah, tá Shift Ah, deixa o Shift apertado E aperta o botão Safe Agora ficou Marcado pra mim, ó 260 metros É o mesmo estilo de DayZ, mano Vocês não estão entendendo, ó Eu deixo o Alt apertado Eu consigo olhar pros lados, ó Enquanto eu tô correndo Jogo bonito, hein Tem terceira pessoa? Eu creio que não tem a terceira pessoa Tudo primeira pessoa aqui Deixa eu ver Não, não tem Aí chegamos aqui, hein Nas casas, hein Chegamos nas casinhas, mano É muito DayZ isso aqui, cara É igualzinho Até as casas, ó Eu vou pegar esse negócio aqui, tá ligado? O que que isso aqui? A gente pode fazer uma casinha, tá ligado? Por algum lugar aí Já fazendo aquele lootzinho Pó Aqui não tem Vai ter nada, mano Tô vendo que eu não vou achar uma arma Eu não vou achar nada aqui, velho Os caras já passaram aqui a limpa Ó, tem mais uma casinha aqui embaixo Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada nessas casas aqui Vamos ver Se tiver alguma coisa, tá safe Se não tiver, já era Ó, aqui tem o que? O que que é isso aqui? Meu Deus, Spark Plug Isso aqui é pra botar em carro Mas eu não tenho, ó Eu só tenho isso aqui E eu não consigo levar, ó Opa, tem bala? Isso aqui é o que? É bala? Pô, é melhor do que essa garrafa idiota Isso aqui, irmão Boa, boa Tem que achar roupa Alguma coisa Mochila, velho Aí, achei Achei um casaco Aí, caralho Um casaquinho Agora tem mais dois slots Ó, se esse jogo tiver uma parada Que eu tô falando pra vocês aqui, ó Se esse jogo tiver Já achei um capinho aqui É regeneração de loot, tá ligado? Loot e o cara pega Depois de dez minutos E aparece de novo Mano, esse jogo Dá pra fazer Dá pra jogar de boa, tá ligado? Olha isso aqui, mano É isso que eu tava falando, velho É disso aqui, caralho Cadê, mano? Eu quero uma arma aqui, ó Na minha mão Como é que eu faço pra botar a arma na minha mão? Equipa Ah, aqui, ó É aqui que é o lugar No lugar da faca Ah, aí, ó Tem bala? Tem bala? Eita, porra Tem bala, caralho Nossa, tem bala, caralho Agora sim É disso que eu tô falando Agora a bala pra comer, tio Agora a gente tá armado Aí, já chamamos aqui uma paradinha Ih, não dá pra coisar Calmei Eu acho que esse aqui cabe mais coisa Deixa eu ver Ah, dois slots Não adianta trocar, não Tá safe Mano, mas eu dei um tiro aqui dentro Que não era pra ter dado esse tiro, não Eu achei, velho Olha isso aqui Nossa Calmei, calmei Calmei Agora sim Nossa, essa jaquetona aqui Calmei Essa jaquetona é bonita, hein Mano Mano, eu vou jogar essa faquinha fora Eu não vou querer agora Nossa senhora, velho Agora o bicho tá pegando Agora sim, mano É disso que eu tô falando O jogo é bonito, mano Não sei como é que tá no gráfico pra vocês, velho Mas o jogo tá bonito demais O jogo não é muito divulgado Esse jogo aqui, tá ligado Eu vou falar pra... Olha ali, tem um cara ali Tem um cara ali Vocês viram um cara correndo, né Vocês viram um cara correndo Não foi só eu que vi, não Calma, calma, calma Agora é a tática de pegar ele Ó, dois caras, dois caras, dois caras Correu Dois caras correu A tática eu vou mostrar pra vocês Como é que mata, hein Ó, ó Aprende comigo Aprende comigo Como é que mata, ó Ó, o trouxa vai correr pra lá Tá ligado Ó, ó Fica vendo Fica vendo Fica vendo O trouxa tá dentro dessa casa, não tá? Tá dentro dessa casa Estão dentro dessa casa aqui, velho Cadê, cadê? Viu escorrendo pra cá, mano Mano, tem cara aqui Calma, hein Tô viu escorrendo pra cá, mano Mano Será que é o dono daquelas casas? Daquela casa? Daquela casa É o dono daquela casa Certeza É o dono daquela casa Que eu passei Nossa, o mapa é muito grande Pra achar esses caras agora, velho Mas eu vou dar uma riscada Que eles subiram aqui, tá ligado? Se eles ficarem em campo aberto, eu pego Que isso, mano Como é que eu consegui perder o cara de vista assim, mano? Foi dois caras, velho Certeza que esses caras estão aqui dentro dessa casa, mano Perdi os caras, mano Que isso Como é que eu consegui isso, velho Meu pai do céu, velho Saí do local onde eu tava fazendo o lootzinho Pra nada, velho Se liga, tem uma missão perto de nós, velho Entenderam que tem uns trouxas que vêm pra cá, velho Eu vou nessa missão, tá ligado? Mas esses trouxas ainda a gente vai pegar, velho Deixa eu desmarcar aquela ali Safe, safe Vamos embora lá naquela missão lá Vamos tentar pegar uns caras lá E os loot bons, velho Olha lá o local onde que a gente tem que ir, mano Caralho Olha o tamanho daquilo ali, velho Vai dar muito ruim essa missão, hein, guys Essa missão vai dar ruim, mano Tô tendo medo do que aqueles caras vêm nas minhas costas Mas vamos lá, vamos descer, velho Ai Esse jogo aqui seria massa Chamou um monte de gente pra jogar, tá ligado, guys? Se vocês gostarem Se esse vídeo chegar pelo menos a 6 mil likes Eu vou tentar arrumar aqui pra uns caras aí Que a gente joga sempre aí, né A gente pode gravar novamente, tá ligado? E um monte de gente Tentar fazer umas bases, tá ligado? Posso tentar isso, mano Deixa nos comentários aí o que vocês acham E aqui tem que comer, tem que beber, tá ligado? É sobrevivência, mano É sobrevivência, tá ligado? Cadê? Cadê? Aqui o bicho vai pegar já, hein A missãozinha é pra cá, hein Ó, aqui pode ter tudo que tiver por aqui Eu não sei nem que missão é essa Ah, mas que missão é essa? Eu não sei, a gente vai descobrir junto, ô caralho É a primeira vez que eu vou fazer também Olha a poça d'água, que massa, velho Olha o reflexo que dá nela Olha isso, ó Ó Olha o sol refletindo na arma Que isso, mano É retrace, mano Que você tem Não tem retrace nenhum, não, tio Retrace é o caralho, mano Isso aqui é Aqui é a vida, mano É o ser humano aqui, ó Perto do sol e da lua, caralho Olha isso aqui, essas poças d'água, mano Que bonito, velho Gostei do jogo, bonito pra caramba Olha isso aí, mano Olha isso Que isso, mano Não tem como, nossa, joga bonito E tem multiplayer Que que é isso? Caralho, que susto Ixi, é agora, hein, mano Ih, lá, 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 lá Ah, tem o cara lá, tem o cara lá, tem o cara lá Tem dois caras armadões lá, calma aí, calma aí Dois caras armadões lá, mano E eu acerto daqui, velho Vou chegar mais perto só pra garantir um pouquinho, tá ligado? Ó, 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 ó Daqui eu acerto, ó Três Ah, ele andou, mano Calma aí, calma aí Agora a gente vai pegar esses caras, tio Os caras ali moscando, mano Parece que eles são segurança daqui Olha lá, outro Olha o capacetão, velho Gostei daquele capacete Morri 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 Ó, matei, matei, matei Ganhei até conquista, tio Cala a boca aí, caralho Você acha que eu sou lixo? Aqueles outros dois lá Ouviu os tiros, tá ligado? E eles devem estar por aí me procurando Ó, esses aqui, aqueles aqui, ó Que isso? Quer outra? Quer outra? Não, não, ele não quer outra, não Ele não quer outra, não Ah, que isso, mano Não, velho Morreu um cara que faltava, velho Ah, velho, que desgama Perdi tudo, velho Olha aí, agora eu não consigo respawnar nessa área aqui, velho Não, não dá Não dá pra respawnar essa área Área free Área free Vamos respawnar aqui, então Não dá pra ser aqui, não? Ah, esse dano, vai Agora que eu fui ver, mano Até o nome Olha aqui, caminca, mano Acho que tinha esse nome no... No Deysi, velho Xernolog Caraca, tem os nomes, velho Vamos nesse lugar aqui, velho Vai Cê é louco, mano É muito idêntica ao Deysi Se vocês nunca jogaram o Deysi, velho Ó, eu vou falar pra vocês Nunca joga Ah, pra quê, velho Baixa, pega esse jogo aqui que é uma barata Você vai se divertir mais, velho Deysi, você vai passar raiva Fica a cal boa aí que... Ninguém vai te dar essa cal não, tá ligado? Não vai gastar dinheiro à toa, não Vamos ver aqui, pá Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, mano Pega isso aqui Aí, mais uma pistolinha, mano É isso aqui que eu gosto, mano Coloca isso aqui fora Pega isso daqui Safe Tem bala já Tranquilamente É disso que eu falo, mano Agora, como é que a gente faz pra montar uma base? Ah, mas como é que monta uma base? Eu não faço ideia, mano Ô, rádio, rádio, rádio É bom, hein? Já peguei um rádiozinho, pá Só achar uma KGG Esse eu não vou perder, não 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 Esse eu não vou perder, não, tiozão Você pode correr, eu tô infinito Opa, 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 opa Rendido, rendido, rendido Rendido, rendido Rendido Vai morrer, vai morrer Rende-se, rende-se Dá o papo, dá o papo, dá o papo Ah, vou ter que te matar, tiozão Sai, sai Que que é isso? Ele me matou, mano Não, véi Não, mano Ele me matou, véi Por isso que é foda, mano Aí você fica jogando na RP E tenta tentar fazer RP também em outro jogo, véi Que desgrama, mano Oh, nada a ver, vou parar, véi Na moral, não faço RP com ninguém mais, véi Agora eu vou achar e vou matar, véi Na moral Isso é doido? Ó, uma coisa aqui importante, ó Eu acabei de achar um local aqui, ó Que dá pra você pegar, ó Prego Dá pra pegar madeira, mano Agora é o seguinte Eu tenho que ter um martelo também? Será, véi? Ó, peguei bastante Vai ser bastante prego, ó 34 prego E o de planks O que a gente consegue fazer, será, véi? Com isso Deve ter algum menu aqui, véi Tomara que eu não ache ninguém agora também, né? Ó, tem aqui metal Hum Pô, agora que eu queria pelo menos uma pistolinha, né? Pra me defender Ó, tem bastante coisa Já tem metal Já tem um monte de coisa aqui, véi Ó essa mochila Nossa, a gente tá até com mochila agora, véi Que isso, jovem? Vou botar tudo aqui Nossa, agora eu quero uma arma Nossa, agora eu tô bem Agora eu tô bem Relógio? Que isso Até relógio eu tenho, véi Como é que usa relógio, tio? Como é que usa relógio? Pô, relógio serve pra nada Olha que essa bosta fora Não tem hora Agora como é que eu faço pra fazer algo, tá ligado? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo achar algum botão aqui Calma aí, véi É que eu sou muito burro Eu vim te pesquisar antes Mas não Eu quero descobrir tudo jogando A missão Ah, aquela missão que eu fui era difícil Olha ali, ó O cara fala Ard mission Pronto, achei uma arma Já consigo me defender Safe Coletão, arma boa Agora nenhuma faquinha me mata Ó, cimento Mas, pera Calma aí Eu vou só pegando aqui as paradas Eu vou ficar num canto E vou ver como é que eu faço pra fazer as paradas Calma aí Então, acho que muitos de vocês já teriam visto, né? Que é no tab, mano Aqui, ó Vem aqui em Simencraft Ó, aqui a gente vai em material de construção Wood plank Beleza, base Pra mim poder fazer Ah, aqui, ó Pra mim poder fazer um baú Eu preciso de mais nove Mais sete wood planks E um martelo Ó, preciso de martelo A gente não achou martelo pra fazer as paradas, ó Aqui, ó A base, ó Oito, não sei o que Papapá Tá vendo? Aqui dá pra você fazer tudo Eu não consigo fazer nenhum negócio Deixa eu ver Vamos tentar fazer um Um, um eu vou fazer Que é qual que eu vou fazer aqui Deixa eu ver Um mais simples Caixa de madeira Vamos tentar fazer isso aqui, véi Agora a gente precisa achar um martelo E um machado pra pegar madeira Vamos atrás Vamos atrás disso aí Vamos ver se a gente já acha dessa parada aqui Calma aí Eu consigo pegar Com faquinha? Consigo, é porcaria linhão, tio Ai, ai, ai Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tô ouvindo tiro Eu não veio da onde? Ó Eu tô bêbado Onde que vem desse tiro? Opa, alguém tá me vendo Alguém tá me vendo Sai, sai, sai Alguém tá me vendo Tá vindo da rua Da rua, tá Vindo daqui, ó Olha ele lá Toma, seu trouxe Nossa, que arma é essa, véi? Matei, matei Matei Tem outro, tem outro Tem outro Sai, sai, sai Tem outro, tem outro, tem outro Ah Acertei Aquela balinha que eu dei Eu acertei Menino Eu sou jogador demais Esse game, véi Moleque Foi uma bala Olha, eu vi Tem um martelo aqui Vi não Minha mãe do céu Eu até me estranhei agora, véi Olha isso aqui Seu trouxa Tá querendo me matar, é? Me dá essa roupa aqui O que que tem aqui? Vou até botar aqui também O que que tem aqui dentro? Dinheiro? Eu gosto de dinheiro, tio Vem, vem Eu sou dinheirista, vem O que que você tinha aqui? Cara, isso aqui eu acho que é bot, hein, mano Mas tem bot no jogo também, guys Agora não Agora não Olha lá Que é isso, véi Meu Deus Eu não consigo me dar bem, não, véi Nossa senhora, bicho Ô raiva que dá, mano Rai aí Voltando, mano Eu vou voltar Onde que eu morri, tá ligado? Eu vou pegar aquele cono lá, mano Você acha que não? Só que eu vim pra esse lugar aqui Que eu tô achando que aqui A gente vai ter bastante lucro de arma, hein, mano Tá parecendo uma base militar, velho Tá ligado? Deixa eu ver aqui dentro Tem nada aqui no container Mas não tem ninguém aqui Isso sim, véi Eu vou é lá de cima Que lá de cima Eu olho aqui pra baixo, tá ligado? Porque quem vê de cima Embaixo enxerga tudo Ó, ó, ó Tira em mim Eu tenho certeza Ó, cara, aqui Aí Matei, matei, matei Eu sou louco, porra Eu não sou louco Eu sabia que ia ter um trouxa aqui Eu sabia Eu não sabia Porra Caralho Eu tô falando, porra Que é nóis, caralho E eu peguei o cara O cara que me matou É ele mesmo, caralho O cara que me matou, caralho Porra Minha arma aqui, ó Olha a minha arma aqui, ó Muito obrigado, cidadão Me dá minha mochila de volta, seu lixo Eu falei que ia te pegar, desgrama Cadê? Me dá aqui Essa bosta aqui, joga fora Eu quero essa arma aqui Me dá o radinho Me dá isso aqui Pistolinha Essa pistolinha aqui Eu já tô de boa Essa aqui eu achei melhor Tá safe, né? Ah, estamos aí de volta Com nossas coisas Muito obrigado, cidadão Você é um cara muito gente boa Devolviu as coisas aí Certinho Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo E aqui? É, vamos recarregar Trouxão Não usou essa arma Deveria ter usado Então valeu Vambora, né? Ah, um dia da caça Outro do caçador Ai, 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 né? Vou lutear aqui Rapidamente Acho que ele já luteou aqui, mano Aqui é um lugar muito de ir Tá ligado? O que tem que ir? Nossa Vamos pegar, mano Não sei o que é isso aqui não O que é isso? É bala, é bala? Se é bala, te pega bala, tio Nada disso, tio Não morre, não, é? Morre, não? Morre, não? Não, você vai morrer, tio Você vai morrer Você vai morrer Parece outro cara Parece outro cara Eu vou morrer pra outro cara Ah, não, velho Parece outro cara, mano Aqui era de BVP Eu falei ainda, velho Nossa, mano Caralho, velho Me dá raiva disso, velho Só me ferro, velho Que desgrama, mano Vou a última, velho Na moral, velho Tá doido Quando recuperar meus itens De boa, velho Vou tentar ir lá Vamos ver se eu vou nascer de novo Na moral Se eu nascer perto aqui Eu vou tentar pegar meus itens Deixa eu ver Minha mãe Tô longe pra caralho, mano Não dá não Muito longe, tio Calma aí Cara, antes de terminar Eu vou tentar fazer Algum craft, tá ligado Eu acho que eu vou tentar Fazer uma fogueira Vamos tentar fazer uma fogueirinha Pelo menos, tá ligado Só pra mostrar pra vocês Se tem como fazer craft Aqui no servidor Deixa eu só ver Só limpar a área aqui Porque eu vi um trouxa Bem aqui, mano Correndo Mas ele fugiu Porque ele sabia Que eu tava por aqui, velho Ó, achei o que eu queria Roupe E martelo Nossa senhora Calma aí, velho Tudo que eu tava querendo Eu achei, velho Calma aí Roupe e martelo Um tempo aqui Eu precisava de pegar Um machado, cara Um machadinho, mano Pra poder pegar as madeiras Tá ligado Ai, ai Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ai, ai Sai, sai, tiozão Vai matar não, tiozão Aqui não Aqui não Agora eu tô a caça aqui, mano Eu tô correndo ao mapa todo Ai, ai Tem outro Sai, sai Sai, tiozão Aqui não Nada disso Nada, irmão Sai daqui, tiozão Tem mais, tem mais, mano Calma aí, velho Não vou lutear esses caras, não Porque daqui a pouco Eu morro luteando esses trouxas, mano É osso, velho Do nada aparece os caras, velho Cadê, cadê, cadê Calma, calma O que você tem O que você tem Fala, fala, fala Ah, não tem porra nenhuma, mano Mais um cara Mais um cara Agora esse Eu vou te comer na porrada, tiozão Ó Você não vai só daí Opa, opa 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 Tem mais um, tem mais um Tava sozinho, não Isso aí Olha lá Eu matei É um cara, ó É um cara aquele ali, ó De boa De boa Era só ele mesmo Ah Você veio aqui, então Metendo louco, tio Na casinha que eu ia entrar Calma aí, né, irmão Senão você toma Seu trouxa do caralho Foi trouxa Tem não, tem não, tem não Tem não, tô safe Estou tranquilinho, hein Deixa eu ver o que você trouxe pra mim Beleza, beleza Consegui fazer uma parada Tá ligado essas roupas Que tem no chão aqui, ó Eu lembro que no DayZ Dá pra fazer isso Então, ó Vem aqui, ó Botão direito E transformar em traps Acho que é Raps Reg, né É tipo panos Um negócio assim Então a gente tem seis panos Então a gente vindo em craft agora A gente consegue fazer uma mochila Porque eu tenho uma corda E seis Aqui pede uma corda E quatro Então vamos criar uma parada aqui Não vai ser a A Campfire Campfire, né Não vai ser ela Mas vai ser uma mochila Então vamos criar aqui Uma mochilinha Olha aí, ó Craft cafetano Vamos ver aqui E cancela? Oxe, cancela, mano Vamos botar aqui Tem que ficar um tempo paradão, ó Pra ele poder fazer as paradas Safe, mano Aí, ó Falei que ia fazer uma parada Antes de terminar, mano Aí, ó Fazendo a mochilinha Vamos ver quanto de espaço Tem essa mochilinha Que a gente fez Tipo, de De restos de roupa Né, velho Aí, ó Agora ela fica aqui E eu volto pra cá Aí, tá safe Uma mochilinha, mano Uma mochilinhazinha aqui E tem mais slotzinho Pra nós Tranquilo Então é isso aí, cara Isso aí foi pra mostrar Um pouquinho o jogo Pra vocês O jogo é bonito, tá ligado? É bonito É barato E é na estica Ai, ai Tomei um tiro da onde, mano Que isso? Que cara trouxa, mano Do nada, velho Então é isso aí, mano Se vai que você gostar Do que fiz a mochila Pra esse cabaço Do caralho pegar, velho Valeu, falou E fui, mano Você é a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll hate Miss out of sight When I see you My love Where are you now Where are you now